Severino Iabá e voluntários do Boi Rosado Ambiental comemoraram o dia da árvore como todos deveriam comemorar produzindo e plantando mudas de árvores Essa galera aqui gente é amigos do Boi Rosado que estão hoje aqui no viveiro do Boi Rosado Ambiental muitos deles são brincantes do boi chegaram aqui já trabalhando, produzindo muda utilizando aqui as caixinhas, enchendo os saquinhos para a produção de muda Mas antes do plantio, o Boi Rosado saiu em cortejo pelo Clube Recreativo Arvoredo O Boi Brincante chamou a atenção de frequentadores do clube principalmente das crianças O Boi Brincante O Boi Brincante O clube foi presenteado com quatro mudas de espécies especiais e raras Severino fez questão de apresentar cada uma delas e convidou os brincantes do boi para participar dos plantios A grande surpresa foi o plantio da primeira espécie de Baobá em contagem Uma árvore gigante e bastante rara Essa aqui todo mundo já deve conhecer a fama dela É uma árvore africana, chamada de Baobá É a primeira que nós estamos plantando aqui em contagem Essa árvore é uma árvore gigante Entendeu? O Boi Rosado ganhou essa árvore Há uns dois anos atrás Nós guardamos para este momento especial Um minuto assim, pensando nela A última muda a ser plantada foi da árvore símbolo de contagem A jabuticabeira Foi uma semente que virou uma mudinha e aí eu coloquei essa mudinha nesta lata Severino fez um apelo para denunciarmos qualquer destruidor da natureza Ele pediu também para todos plantarem árvores Plantando árvores na cidade Nas suas ruas Nas suas praças Nas áreas degradadas A comemoração do dia da árvore terminou da mesma forma que começou com festa Esse trabalho tão bonito aqui do Boi Rosado produz tantas mudas que floresce a nossa cidade toda Então é fundamental para os crianças virem com a mão na terra conhecer, saber como é que uma árvore cresce o que tem que fazer para plantar A ação do Boi Rosado ambiental também incluiu o plantio de centenas de árvores nativas e frutíferas em praças e ruas de contagem Muito obrigado a todos Plantem árvores Nossa mãe terra E aí Boi, como é que tá aí dentro Boi? Tá muito bom aqui dentro Muito bom brincar com esse pessoal É muita alegria Brincar com gente que cuida da natureza e tá aí plantando árvore Fazendo alegria do nosso planeta Muito obrigado pessoal Vamos cuidar do meio ambiente Viva Boi Viva E aí